Cozinhe a batata em água salgada até a faca entrar com facilidade, mas sem desmanchar. Escorra, coloque em uma frigideira com azeite e manteiga e vai mexendo de vez em quando até ela ficar douradinha desse jeito. Finalize com alho picado e salsinha, misture por mais meio minuto e desligue o fogo. Cozinhe o brócolis em água salgada e fervendo e depois transfira para a água gelada. Greve os filés de pescada já temperados com sal e pimenta no azeite dos dois lados. Finalize com algumas gotas de limão, reserve na mesma frigideira, doure os camarões no azeite e na manteiga por um minuto e meio. Vire, adicione o alho laminado e quando ele começar a dourar, coloque o limão, vinho e salsinha. Desligue o fogo e agora é só servir o brócolis, a batata sauteia, o filé com os camarões e se deliciar.